Nós vamos acompanhar a reportagem a respeito da declaração do imposto de renda, viu gente? Vamos acompanhar essa reportagem que o Flávio Veras preparou falando a respeito do imposto de renda. Seu salário é acima de R$ 2.370,00 por mês? Caso a resposta seja assim, saiba que você deve declarar o imposto de renda. Estão isentos apenas trabalhadores que ganham até R$ 28.500,00 no ano. Superando esse valor, o contribuinte deve fazer esse detalhamento junto à Receita Federal. O taxista Reginaldo Prado já faz a declaração há cinco anos. Antes ele fazia como pessoa física, mas decidiu se enquadrar no microempreendedor individual. E para fazer esse procedimento, utiliza a estrutura do SEBRAE de Três Lagoas. Para nós também foi bom, né? Porque você não precisa fazer como pessoa física. Então a gente entrou nesse meio, que é o microempreendedor, para ficar mais viável para a gente. Devido à não utilização da tabela do leão desde 2015, diversos trabalhadores foram enquadrados pela Receita Federal este ano e deverão fazer a declaração pela primeira vez. O contador Amarildo Ferreira Marco aconselha que quem vai fazer o procedimento pela primeira vez, procure um profissional, pois existem algumas armadilhas e o contribuinte pode cair na malha fina. A declaração, principalmente a primeira, o correto é você juntar todas as informações com relação a bens patrimoniais, a investimento em contas bancárias, informações financeiras, informações de consórcio. Enfim, é uma gama de documentos e de informações que precisa constar na declaração. Então o mais correto mesmo é você procurar um profissional capacitado para você não correr o risco de cair na malha. Em relação às deduções, ele explica que o trabalhador deve detalhar todos os gastos que podem ser restituídos pela Receita e receber o retorno desse dinheiro quando liberado. Nós temos dois tipos de declarações. Tem a declaração que se chama por deduções legais e tem a por desconto simplificado. Então, por deduções legais, se você tiver bastante despesas, valores relevantes com relação ao valor do ganho, ao valor do rendimento, é compensatório lançar tudo. Educação, saúde, previdência privada. O que você puder de deduções, o que for deduções legais, é importante você lançar. Agora, se você tiver poucas despesas, aí vai ser muito vantajoso você optar pelo simplificado. Os percentuais são 8% para o comércio, indústria e transporte de cargas, 16% para o transporte de passageiros e 32% para os serviços em geral. De acordo com a Receita Federal, em Mato Grosso do Sul já foram entregues 225 mil declarações. Em Três Lagoas, 12 mil. Já a expectativa é que no Estado esse montante chegue a 478 mil. E em Três Lagoas, 22 mil. Esses dados apontam que apenas metade dos trabalhadores enviaram a documentação ao órgão. O prazo limite para essa regularização é 31 de maio deste ano.